Fala aí galera, beleza? Bom dia, gente. Olha só esse comentário do Júlio, top o comentário. Ele tá falando aí sobre a função do start-stop, que pode ser que ela seja retirada pelas montadoras porque não agradou, digamos assim, os consumidores, tá? Primeiro, pessoal, a gente precisa entender o porquê que tem o start-stop nos carros, tá? Eles vão vender pra vocês que é pra poder ter uma economia de combustível, poluir menos o meio ambiente e tal, mas é balela. Eles sabem que esse sistema não agradou o consumidor, tá? Porém, ele não vai deixar de existir por causa das novas leis de emissões de poluentes, tá? Então o sistema start-stop ajuda as montadoras a passar por esse crivo dessa nova lei e ajuda também a aprovar, digamos assim, esses novos motores, os novos carros em relação a essa exigência que tem tido ultimamente em relação à poluição do meio ambiente, tá? Além do sistema start-stop, também vai ter o canister, também vai ter o PVC, né? O filtro anti-chama, como queiram. São sistemas que foram desenvolvidos pelas montadoras para poder se adequar a essas novas leis, tá? Então eles não vão tirar, é óbvio. Porém, esses sistemas, eles vão ajudar a montadora a passar por esse crivo e acaba prejudicando a gente, né? O consumidor final. Por quê? São sistemas que a manutenção é cara, são sistemas que você tem que tomar um certo cuidado na manutenção pra não ter problema, principalmente pra quem tem carro com bico de injeção direta, né? Porque vai gerar muita carbonização, mas enfim, isso daí é um assunto pra um próximo vídeo, mas não se iludam, tá? A montadora não é boazinha, ela não vai fazer um sistemazinho ou outro pra agradar vocês. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, eles precisam ter aprovação dos órgãos competentes e uma lei muito severa pra eles é essa em relação ao meio ambiente, né? A poluição. E eles precisam diminuir isso. Eles conseguiram? Sim. Isso é bom? Claro que sim, pessoal. A gente precisa diminuir a poluição. Porém, eles estão diminuindo a poluição e jogando essa conta pra gente. Quem paga essa conta é a gente, tá? Não sei se vocês já entenderam sobre isso, mas com todos esses sistemas implementados no carro, a manutenção fica mais cara, ela fica um pouco diferente do que era antigamente. Então, eles resolveram o problema deles, continuam vendendo o carro e a manutenção estoura no nosso bolso. Mas isso é o assunto pro próximo vídeo. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau.